Tudo aconteceu ainda durante a madrugada, eram quatro e meia da manhã. Observe que um dos homens passa em frente à loja. Ele repara, vê que não tem ninguém por perto. Pouco tempo depois, ele volta acompanhado de um comparsa. É neste momento que os dois criminosos arrombam a loja. Em poucos minutos, os bandidos conseguem levar praticamente tudo que tinha no interior deste comércio. A loja fica aqui no setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia. Agora, dá uma olhada nas imagens de como era a loja antes da invasão dos criminosos. Agora, vem aqui. Eu vou mostrar para você como que os bandidos deixaram. Fizeram um verdadeiro limpa aqui no local. As duas proprietárias ficaram revoltadas quando chegaram aqui e perceberam que não havia mais praticamente nada, né, Invertane? Tanto tempo de trabalho, tanto tempo de luta para ver essa cena aqui. Isso. E essa situação difícil que a gente passa pelo país, né, de pandemia e a gente tentando sobreviver. E é um sonho de anos e que foi destruído em minutos. Eles levaram a TV, que inclusive foi um presente da avó dela e tinha um valor sentimental. Ferro de passar o estoque que a gente tinha reposto na segunda-feira, inclusive, foi praticamente a loja toda. É muito difícil, né, porque, assim, é um sonho, né, meu e Dave Evertane. A gente estava aqui pelejando e tentando para vir, né, e a pessoa vir e acabar com tudo que a gente tem. E eu mesma, assim, eu fiquei sem nada. Eu também tinha uma outra profissão, que eu era manicure também. E, assim, devido à dificuldade, eu fazia os dois serviços, né, eu ficava aqui com ela e também fazia unha. E eles levaram até meus materiais de unha. Levavam seus equipamentos todos. Tudo, tudo. Ficavam aqui dentro também. Isso, porque como é mais fácil atender daqui, né, como somos nós duas, aí ela ficava e eu ia fazer um serviço para garantir, né. Essa aqui é a Avenida da Paz, que fica no setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia. E as duas empresárias lutando para manter a loja com as portas abertas, para aumentar as vendas nesse período. E aí foram surpreendidas. A loja já tinha sido invadida por criminosos outra vez? Não, não tinha. Nenhuma vez. Primeira vez, então? Essa foi a primeira vez e a última, porque nós não temos condições de manter a loja aberta. Nós fechamos as portas. O que eu tinha, eu investi aqui. Tudo que eu tinha. E agora eu só tenho dívidas. Eu ainda tenho dívidas da loja, de mercadoria, de mercadoria em si, que a gente adquiriu. Me levaram tudo mesmo, tudo que eu tinha. Eu não tenho de onde tirar, nem para pagar o aluguel da minha casa.